Olá galera, beleza? Olha aí rapaziada, vou fazer mais um vídeo aqui falando sobre inscrições, hein? Olha aí, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva que eu retribuo na hora. Você se inscreveu no meu canal do YouTube, eu me inscrevo no seu canal automaticamente, meu querido. Você se inscreveu no meu canal do YouTube, eu me inscrevo no seu canal automaticamente, beleza? Olha só meu querido, aí você se inscreve no meu canal, tem muita gente aí que eu me inscrevi no canal e ninguém se inscreveu, ninguém retribuiu, certo? Algumas pessoas retribuíram, são essas pessoas que estão aqui, graças a Deus, são pessoas bacanas, legal, que cumprem sua palavra, né? Se inscreveram todos no meu canal, estou com 32 pessoas inscritas no meu canal. Só que eu me inscrevi em vários canais, mais de 200 canais aí, e inscrevi lá embaixo, todos os canais dizendo Gente, eu me inscrevi no seu canal, retribua. E quase ninguém retribuiu, rapaziada. Então, poxa rapaziada. Aí, esses canais que não retribuíram, eu vou dar uma olhada aí e vou deletar tudo isso. Eu só vou deixar as pessoas que estão aqui no meu canal, que estão inscritas, que são essas pessoas aqui, ó, que retribuíram, tá vendo? São 32 pessoas que retribuíram. Eu me inscrevi em mais de 100 canais. Poxa galera, um ajuda o outro. Você se inscreve no meu canal do YouTube, e eu me inscrevo no seu canal também. Um ajuda o outro. Não adianta eu me inscrever no seu canal e você não. Aí depois eu chego lá e digo, rapaz, retribui aí. E você não retribua. Então, poxa, de todo jeito eu vou descobrir, porque eu venho aqui. Eu vou vir aqui depois e vou ver se você está aqui, ó. Se você não está aqui, é porque você não se inscreveu. Aí eu me inscrevi lá no seu. Aí o que eu faço? Aí eu vou vir aqui, né? Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui e vou ver se eu vejo a sua foto. Se eu ver a sua foto aqui e não ver lá. Aí eu vou deletar você. Você está entendendo? Eu venho aqui, ó. Aqui mesmo eu vejo. Quem está aqui, né? São as pessoas que eu me inscrevi. Essas pessoas aqui, ó. Ó, é. São tudo pessoas inscritas, né? Eu dou uma sacada aqui. Aí eu vejo você aqui que eu me inscrevi e não vejo você lá. Aí eu venho aqui e deleto você. Está entendendo? Vamos lá, rapaziada. Se inscreva no meu canal que eu me inscrevo no seu. Beleza? Se inscreve no meu canal que eu me inscrevo no seu na hora. Eu vejo seus vídeos e você vê meus vídeos. Apesar que meus vídeos são mais músicas. Está vendo? São mais músicas. Né? Mas tem muita coisa. Eu estou para futuramente agora fazer uns vídeos aí de pegadinha. Né? Vou fazer uns vídeos de pegadinha. Eu estou só esperando chegar a minha câmera, né? Eu comprei uma câmera aí de... Uma câmera de filmar, né? Uma Sony. Estou aguardando ela chegar, né? Ela está chegando aí. Comprei no Mercado Livre. Muito boa ela. Full HD. Aí eu vou fazer altas pegadinhas. Os vídeos eu vou postar aí no meu canal para vocês. Então, galera. Né? Se inscreva no meu canal. Que eu retribuo na hora. Se inscreveu no meu canal. Eu me inscrevo no seu canal. Beleza? Um abraço aí. Fica com Deus aí. Beleza? Um ajuda o outro. Você me ajuda. E eu ajudo você. É isso aí, galera. Um abraço. Fui!